A BMC News continua acompanhando o Avenue Connection, evento promovido pela Avenue focado em investimentos internacionais. Eu estou aqui com o Roberto Lício da companhia. Roberto, nós estamos acompanhando diversos perfis de investidores que passaram pelo mercado brasileiro ao longo do tempo e esses que buscam o acesso a investimentos internacionais. A Avenue, fundada em 2018, já acompanhou a evolução deste mercado, que agora se mostra bastante robusto no Brasil. O que vocês percebem que mudou desde a fundação da companhia e como nós vemos o perfil do investidor hoje? Perfeito. Acho que o primeiro investidor, o investidor que foi buscar o investimento internacional lá em 2018, 2019, quando a gente estava iniciando a operação, era de fato um desbravador, um early adopter, que buscava lá no mercado americano as maiores oportunidades de investimentos em empresas de tecnologia, principalmente. Ações da Apple, da Tesla, do Facebook, alternativas de investimentos em inteligência artificial e vários outros cases tão transformadores do mundo. Mas o que a gente vê hoje é um investidor que busca outra coisa. É um investidor que busca proteger o seu patrimônio, num nível de maturidade muito maior do que o investidor do early adopter, que vai lá buscar mais alternativas de risco, um pouquinho mais especulação. Então, o investidor hoje brasileiro já entendeu que o seu consumo é global, que o seu custo de vida é muito mais dolarizado do que no passado, mas que ainda tem um patrimônio totalmente doméstico. E para proteger o poder de compra, ele já explora o mercado internacional, já explora hoje títulos de renda fixa, fundos de investimento que protegem o patrimônio central das famílias. O patrimônio que é mais conservador, que busca mais longo prazo e para isso precisa de uma instituição financeira robusta por trás para conseguir dar um suporte nessa jornada de descobertas agora no mercado internacional. Perfeito. Não vou dizer que é um mercado maduro porque as perspectivas são muito positivas, mas é um mercado em amadurecimento. Mudou bastante nestes últimos seis anos e a Avenue foi pioneira, trouxe essas iniciativas já lá em 2018. Agora nós temos outras instituições, outras grandes empresas do segmento financeiro que também perceberam essa oportunidade e estão oferecendo esse tipo de produtos. Como você enxerga essa concorrência e, claro, qual o dever de casa que vocês têm que fazer para manter esse pioneirismo e essa liderança no segmento? Eu acho que a categoria internacional é muito transformadora, mas ela só consegue ter potência mesmo quando ela é composta pelas principais instituições financeiras do Brasil. A chegada dessa concorrência de alto nível, das principais corretoras, dos principais bancos se juntando a nós nessa jornada internacional é um acelerador da categoria. Ecoa mais a mensagem e coloca o investidor brasileiro com muito mais avenidas para acessar o mercado internacional. A gente tenta aqui ter uma postura de líder para conseguir guiar, orientar nos próximos passos dessa categoria. E aí ver o brasileiro ganhando o mundo, acho que é um caminho sem volta. E, de novo, com esse tipo de concorrência ele só se acelera. O que será definitivo daqui para frente? Qual o diferencial que vai, claro, talvez trazer essa liderança para a companhia no segmento? E o que o investidor está buscando que ele tem que encontrar nas companhias, nessa competição pelo mercado? Eu acho que eu vejo três pilares fundamentais. Primeiro, solidez. Se você não fizer parte desse grupo seleto de instituições financeiras com muita reputação, com muita capacidade de interlocução, seja com reguladores, seja com mercado como um todo, acho que você está com mais dificuldades de avançar. Segundo, é uma prateleira de produtos. A gente precisa de produtos eficientes, produtos seguros, para a gente suportar essa parcela tão importante e tão conservadora das famílias brasileiras. E, por fim, e acho que mais importante de tudo, relacionamento. Se o investidor do passado queria só especular no mercado internacional, ele precisava de acesso, esse investidor que vem mais maduro, com seu patrimônio, precisa de assessoria. E é aqui que a gente investe todos os nossos esforços para conseguir caminhar lado a lado, com o investidor guiar, conseguir dar recomendações para que essa jornada internacional, de novo, seja feita de uma forma mais saudável possível. Nós vamos continuar acompanhando este crescimento do mercado do Brasil e, claro, trazendo todos os destaques a você, investidor, que acompanha a programação da BMC News.